Então, qual é a grande questão ali? Eu preciso trabalhar minhas crenças, ir para movimentos de desenvolvimento humano, porque lá eu começo a rever minhas crenças. Foi o que aconteceu comigo. Eu só consegui deixar de ser um homem infiel para me tornar um homem fiel quando eu trabalhei minhas crenças, quando eu trabalhei minhas necessidades. Exemplo, existem seis necessidades humanas. Tony Robbins fala muito sobre isso, estudei quatro vezes com o Tony nos Estados Unidos. Tem seis necessidades humanas. Uma delas é variedade. Uma das necessidades humanas é variedade. A primeira necessidade é certeza. A segunda é variedade. Certeza é o quê? Controlar. Tem gente que é viciada em controlar as coisas. Quem é mais viciado em controlar as coisas? Você ou Maurício? Ter controle sobre as coisas, certeza? Eu. Ele, sem dúvida. Quem é mais viciado em variedade, coisas novas acontecendo o tempo todo? Eu. Olha que louco. Maurício, tem uma coisa que eu venho sempre com uma ideia nova, velho. Dentro da questão do trabalho. Na verdade, eu acho que é do trabalho que ele está falando. Tudo, a vida, a vida, como tudo. Da vida? É. Não, eu sou um cara muito aberto ao novo. Sempre, sempre. Eu acho que é uma das principais características. Mas qual o valor, qual a necessidade mais importante para você? Certeza e controle ou variedade? Não, variedade. Eu consigo soltar o controle. Maurício, tinha que ter uma câmera. Não, eu estou mentindo. Quantas vezes eu abri mão de alguma liderança para deixar a pessoa liderar só para entender o novo? Sim. Muitas vezes. Concordo. Às vezes eu olho e falo assim, peraí. Ele é melhor do que eu nisso. Deixa ele. E eu solto, tiro o controle e deixo ele ir. Porque eu quero ver esse novo acontecer. Sim. Isso acontece muito. Mas você tem o controle de deixar ele no controle. E deixar pessoas que são competentes e ir até onde... Exato. Eu deixo ela. Agora vamos entender o seguinte. Por exemplo... Quando a pessoa é boa, eu deixo ela no controle. Eu também tenho necessidade de variedade. Eu também tenho essa necessidade. Como que eu suprimo a necessidade de variedade lá atrás? Sendo infiel. Então perceba, eu tenho que suprimir a necessidade de variedade. Eu tenho que... Necessidade não é discutível. Você tem que atender. Só que eu posso atender isso de várias formas. Eu posso ser infiel. Eu posso ficar jogando, apostado. Eu posso usar drogas. Eu não sei como é que vai acontecer a próxima vez que eu injetar cocaína. Eu posso morrer ou não? É aquela pessoa que tem sempre uma ansiedade contra a monotonia. Ela entende que rotina é chato? Não, mas isso está tudo bem. A pergunta é como que eu faço para atender essa minha necessidade. Porque eu posso fazer todos esses caminhos escusos, negros e complicados. Ou eu posso, por exemplo, vou criar um negócio novo. Entendeu? Vou partir para poder desenvolver meu posterior de coxa. Vou viajar para lá no CT e treinar com o Júlio. Isso aqui é alimentar minha necessidade. Vou pular de bungee jump. Vou pular de bungee jump. Você entende? Vou fazer um jantar romântico para minha esposa. Vou fazer um sexo de um jeito diferente. Tudo isso alimenta a mesma necessidade de variedade. De uma forma saudável. Cacete, entendi. Só que as pessoas não sabem quais são as suas necessidades. Não sabem quais são as suas necessidades. Aí o que acontece? O cara é viciado em controle. Olha que louco isso. O cara é viciado em controle. Ele não tem a menor ideia disso. Nem sabe o que é. Como é que ele faz para controlar a esposa e a filha? Me dá um exemplo de um homem mal trabalhado. Não, mas a maior parte das pessoas não tem dinheiro. Sim, é verdade. Como é que esse cara... É o padrão que a gente ouve. O cara chega em casa e ele quer controlar a esposa e a filha. O que ele faz? Vocês já ouviram muitas dessas histórias? Que chega a falar... A TV é minha. Mulher põe lá a minha comida na mesa. E se ela não fizer, o que ele faz? Fecha a cara? Quebra o pau? Ele sai. Briga, vai sair de casa. Bate nela. Por quê? Vai para o bar, volta e bate nela. Exato. Ele é viciado em controle. Ele nem sabe disso. Como ele tenta controlar a esposa? Cerceando dinheiro, batendo, violência física. Mas ele faz isso para atender uma necessidade dele. Ele nem sabe, coitado. Nem sabe. Mas ele faz por isso. Ele poderia, por exemplo, ter controle sobre a esposa sendo um puta marido. Amor, cheguei. Comprei essa coisinha para você aqui. Dá um puta beijo nela. Ela vai lá, vai fazer uma comidinha para ele. Ele vai lá e faz um chamego nela. Ele também a controla. Exato. É por um outro caminho. Mas as pessoas não sabem. Por isso elas são presas. A gente está falando de liberdade. Por que as pessoas são presas, não são livres? Porque elas nem sabem quais são suas necessidades, quais são seus valores, quais são suas crenças. Elas não sabem. E todas as decisões, 100% das decisões de um ser humano, é moldado pelas crenças que essa pessoa tem, pelos valores que essa pessoa tem. E essa pessoa não tem a menor ideia, pelas necessidades que ela tem. Ela não tem a menor ideia disso. Então, se eu não for para um movimento de estudar desenvolvimento humano, eu vou ser preso, escravo para sempre. E a pessoa bater no peito. Ah, eu tenho a vida difícil para mim, é fácil para o Wendell. Pô, puta que pariu, cara. Alguns anos atrás, morava numa kitnetzinha lá no Parque Cuiabá. No final do Parque Cuiabá, eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe dormia no quarto e eu e minha irmã dormíamos no chão da cozinha. Estrada de chão na porta. Depois você procura aí no YouTube aí o Wendell Carvalho Origens. Eu assisti. E vê o primeiro episódio. É, a gente fez uma série porque o cara acha que eu nasci dentro de uma Porsche. O cara acha que eu nasci numa cobertura em Ipanema. Não, meu amigo. Até pouco tempo atrás eu morava assim. Minha mãe mora numa puta casa hoje, bem diferente, com piscina. Minha irmã também. A gente mudou completamente. Mas foram decisões que eu fui tomando baseado na minha mudança de crença. Baseado no que eu acredito, quais são os meus valores e quais são as minhas necessidades. Antes eu buscava suprir minhas necessidades de uma forma doentia. Todo mundo busca suprir suas necessidades. Só que você tem que suprir de uma forma saudável. Minha mãe mora em Ipanema.